E aí garoto do canal, beleza? Estou aqui. Gente, por favor, vamos bater a meta mais de 110 inscritos, mas eu já tenho 4 inscritos, mas por favor, seja inscrito. Mas eu achei uma música muito bom, que é esse ano no seu quarto, mas em 1, 2, 3 e vai. Começando essas batidas boas, hein? Freddy, Foxy, Dime, que adorava matar, eu fiz alma acima, eu logo fiz, eu logo, as almas dos arimatrões. Meu, esse ficou da hora, tá muito realismo. E aí? O bone. Jack, é Nightmare.